Canal Fábio Mix CDs 100% paraense Que é ela, nunca te valorizou Ela nunca te ama E você com essa dúvida, me deixa maluca O Otto Mix Raja paciência pra ter que te amar Eu não tenho tempo pra te esperar Então se desce Vou dar dando giro, dando giro Banda! 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 Hendrix! Hendrix! Mas tá de trazão aí, viu, Marquinhos? Até a pô! Ei, Brancojó! A situação é difícil, vem! A situação é difícil Vou abraçando o peito Já sei que não é a mesma Não passei no popô, ele com a gente Ele, o Tadeu Não diga a mim Eu passei no Antônio É uma chora Eita, Antônio Estou Lá do bar do Antônio Juntinho, eu passei no Zé do Pai São Que faz Eu te perdi Como dizer o que sentir E poder seguir Como fingir que você ainda se importa Que você sempre estará junto a mim E a peça do outro Por onde estás, não sei aonde ir Desorientado, confundido, busco por você Pois sou o único que vive a pensar em ti E este coração que insiste em amar E vai chover Cinco dias sem parar Será que vai? E nem assim vai apagar A nossa chama Manda M5 Trazendo mais sucessos pra você Onde você vai estar Quando eu voltar pra você Eu preciso explicar Por que eu voltei Nesse tempo que fiquei Sozinho sem te ver Percebi que jamais Vou te esquecer Vou te esquecer Preciso te encontrar Não importa o tempo que passa, não Eu sei que um dia você vai me amar Não vou perder você Eu sei que fui alguém Mas voltei pra te amar Fui um bom nem te deixar Mas atende esse teu celular Eu preciso pedir perdão Reconquistar o seu amor Eu sei que fui alguém DJ Otto Mix É DJ Otto Mix Esse é o meu DJ LTHC10 Bota começando, vai LTHC10 My hand There's no That's what I need That's what I need That's what I need That's what I need I stand In your arms And I hold And to your feet But then it's time I'll get to you And I'll never, never do all the things If you fail They will never, 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 never Engage You play You will always and always win But I'll take my hand To the rain Watch it, boys Pitch O dinheiro se apagou O samponeiro cúchilou A sampona não parou No forró continuou O dinheiro se apagou O samponeiro cúchilou O nosso volume reduzido aqui Segura a energia aqui na manha, né, mano? Meu amor, não bate embora Só passe embora Fique mais um bocadinho Se você posta, nego, chora Se eu nem puxar Vamos dançar mais um tiquinho Que que você curte, né? Quando eu entro no afaga Nunca não sai mais, mano Carolina, foi pro samba Carolina Pra dançar no freio Carolina Todo mundo é caidinho Carolina Pelo cheiro que ela tem Carolina 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 Pelo cheiro que ela tem Carolina Carolina Luiz, um poderoso chefe Carolina Gente que nunca dançou Carolina Nesse dia eu tenho dançado Carolina Só por causa do cheiro Carolina Todo mundo tava lá Carolina 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 Todo mundo tava lá Carolina E vem dançar com nós Renova o som Sente o pancadão Renova o som Meu irmão E vem dançar com nós Renova o som O farro a voz Sente o pancadão Eita Eita Se você quer se divertir Se liga nessa então Galera Forrozinha Sofre mesmo Forrozão Entra nessa fita O barulho é louco O sistema é bruto E dessas mina Vem dançar um pouco Mano eu quero ver Você balança É muito doido Meu som É muito irado E vem pra cá Tá cheio de gatinha Curtindo o pancadão Chega mais aí E cá de dito O sangue bom E vem dançar com nós Renova o som O farro a voz Eu não sou o marielso Eu não sou o meu irmão E vem dançar com nós Renova o som O farro a voz Sente o pancadão Eita Renova o som Meu irmão Ai moleque A dança já tá que é bom demais Só no dois palais Vem pra cá Forro a voz Ao vivo Olha o batidão Olha o batidão Forro a voz Ao vivo Meu irmão Olha o porrazino Gente mudou Já não anda mais a pé Indio tá playboy Tem de ficar pra rolé Indio agora anda Só sentindo batidão Indio tem sozinha e anda até de avião Indio tá querendo É doi só forró Indio pega a índia Pode o chão Levanta pó No final de semana Pode botar pé Indio pega a carro e leva a índia Pra rolé de carrinho De carrinho pra frente De carrinho pra trás Indio tá gostando Indio tá querendo Mas é de carrinho Pra frente De carrinho pra trás É no poto Tá bom demais É de carrinho Pra frente De carrinho pra trás 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 É do poto Tá bom demais Eita É corró perfeito Um porralzinho Um porralzinho Um porralzinho Do jeito que vem que ser E aí Darlição Lindo a famosa Samara Deixa bater na sua cara E te chamar de otária E fazer amor Fazer amor Fazer amor Fazer amor Fazer amor Do otto Pois a linda Famosa Samara Só se ela deixar Bater na sua cara E te chamar de otária Fazer amor Fazer amor Feliz aniversário Bonita e charmosa Gatinha dengosa A Samara atrai Você não quer mais A Samara atrai Um beijo ardente Minha amiga Rani Primeiríssima Adriana A Samara atrai Você não quer mais A Samara atrai Ô Samara Ô Samara Ô Samara Por que você me trai? Por que você me trai? Ô Samara Ô Samara Ô Samara Por que você me trai? Por que você me trai? A história de amor Do meu peito não sai Quero te ouvir dizer sim Seu amor Só pra mim Hum 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 Oh Samara Uuuu 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 Boa Haaha Chinela Olha a cobra Domingo Uuuu Se encontra aí no aniversário do Raibson No livramento do Anternão do Paulo Ela sentiu saudade Ela me ligou E por telefone ela sonhou Ela sentiu saudade Ela quer voltar E por telefone eu vi ela sonhou Ela chorou de amor De que que ela chorou, de que que ela chorou Ela chorou de amor, ela chorou de amor De que que ela chorou, de que que ela chorou Ela chorou de amor Hoje na Solomânia, né Michel? Que sofreu, sofreu de solidão E por telefone ela pediu perdão E eu a perdoei Pra não vê-la chorar Quando a gente ama é lindo Você não fala rista Ela chorou de amor De que que ela chorou, de que que ela chorou Ela chorou de amor Como eu trouxe um beijo Quando vem da sua boca Como eu trouxe um beijo Quando vem da sua boca Dá uma vontade De levar você comigo E dá uma vontade De levar você comigo Na verdade Isso nunca aconteceu É o mundo novo Que me apareceu Aí nessa via Que isso existia Um amor tão lindo Só você Fala DJ Fala DJ Fala DJ Fala DJ Fala DJ Foto Mix Toca aquela, mano Que diz assim Você pra mim foi o sol De uma noite sem fim Que acendeu o que sou Só pros apaixonados de plantão hoje Deu tudo em mim Vamos dançar Agora é do bem Que eu nasci só pra ser Onde você está? Seu parceiro Dano rock, amor E só morrer de prazer E o caso, hein? Caso do acaso Bem marcado em cartas de tarô Meu amor Esse amor De cartas claras Sobre a mesa É assim Manda aí, manda aí, Michel E no que surpresa Ele nos preparou Zé do Palio Vai com a gente Sempre, sempre que pode Estar no rock Escrito nas estrelas Tá no interno Adriano Costa O amor do Brasil Você pra mim foi o sol De uma noite sem fim Que acendeu o que sou Olha que eu não ia beber, diz Que nasceu tudo em mim Agora eu sei muito bem Que eu nasci só pra ser O seu parceiro O seu bem E só morrer de prazer Você já sabe qual é É só ir seguindo a marginal Você sabe Aça, o shopping, tatuapé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar E te deixar louca Tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar E te deixar louca Eu gosto quando você fica louca Fica assanhada Fica toda solta Não Vem Vem a partir X12 Quer vir por cima Comandar a porra toda E por mim pode continuar E por mim não tem por que parar Se é o que tu quer fazer Então faça Seguir todas as regras Deixa a vida sem graça Eu não sei quem inventou a vodka Mas quem investiu Ela não tá matando Nem roubando Só tá garantindo o pão E ela é Que não pediu sua opinião Onde ela tá De cama em cama Espalhando carinho Tirando a carência De quem tá sozinho É investimento Com retorno garantido Ela não é rapariga O Otto É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou Ela não é rapariga É vendedora de prazer Basta uma hora de serviço Que você vai me entender Assim, bebê Não é rapariga Não vá, meu amor Não vá sem mim Eu te amo Você foi só assim Mas me entreguei demais E eu? Eu me entreguei demais A esse amor Não vivo de sonhos Não vivo de passado Você é tudo o que eu preciso Quero tê-lo aqui Perto de mim Eu não vou desistir De nós dois Eu me entreguei demais Eu me entreguei demais Você marcou meu destino Você marcou tudo em mim Olha só É verdade Vou te esquecer Mas não me olha assim Não me olha assim Eu sinto como se estivesse no fogo cruzado Mas tenho que dar o fim Vai me, vai me, do Otto Mas não quer me escutar Mas não quer me escutar Não é mais como era Me chamar de amor Não me faz mais carinhos Pensar que eu sou o quê? Você não sabe o que é amar Vai aprender Vai aprender Aí vai dar valor O meu coração Pode amar Mas isso vai passar Mas isso vai passar Banda Vírus Musical E DJ Paulo Lindo Boca de cantor É verdade Vou te esquecer Mas não me olha É DJ Otto Mix Ei! Ei, você Lá do outro lado O outro lado do rádio Vem curtir! Escute essa tensão que fala De um amor que talvez nunca tenha amado E a voz Mas que o coração não cala Você talvez não tenha escutado São pequenas emoções Pequenas festas E acontecem no silêncio Às vezes em simples conversas A vida mesmo que às vezes sofrida É tão curta e comprida Pra não ser vivida E o quê? Como se fosse uma neblina no vejo DJ Otto Volando a forma de qualquer pensamento Como uma estrela iluminando o desejo Pelo espaço do calor de um beijo Como se alguém chegasse vindo do nada Ao som apaixonado de uma balada Como se um grande amor Viesse num raio Para o acelerador, para o acelerador, para o acelerador Banda Amazonas Vem me da vida Já não preciso de vem dançar Vem curtir DJ Otto Eu quero você bem junto a mim Sinto seu cheiro em todo lugar O brilho do teu olhar Me faz feliz Já faz tanto tempo aqui X12 Espero um dia te rever Os lindos momentos Eu e você Vem meu amor Vem meu amor Ah meu amor Amo você Sem teu amor Não sei viver Não posso mais Ficar na solidão X12 Eu sei que vou Te encontrar Amor Não diga que não dá Entre meus sonhos Vai estar Meu grande amor Banda Alta tensão E um consagrado DJ Irã Uma opção a mais Para você dançar E a galera Vai dançando Coladinho 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 Dança 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 Sei que vou sentir O sofrimento do passado Esse meu orgulho Arrependido por eterno És o seu inferno Que entrou na minha vida Esta solidão Que me persegue Eu não consegui Mas controlar Meus sentimentos Estou sem direção Inesperado Desamor Diz o que eu preciso Não me mata de saudade Vem ficar comigo A minha vida É nada sem ti Não tenho outro amor Não vou se envolver Vou ficar sozinha Esperando você Quero você Essa noite pra mim A minha vida É nada sem ti Não tenho outro amor E não vou se envolver Vou ficar sozinha Esperando você Quero você Esperando você O que você pode aliviar? Tão lindo no teu jeito, meu Não quero o meu amor te perder E você me fascina, eu quero Sempre estar perto de você Tradicional festa da Chapecoense X12 mora esse ano, viu cobra? E a tradicional festa do Martinho Souza Quero Vamos estar por lá O meu amor com você O que você quer? Fazer amor Fazer amor Quando eu te vejo eu sinto O otto Acida A-OLI E a A-OLI A-OLI E aí Não passei no cinto Vamos liga com a gente, vamos lá Júlio Vamos lá, galera aí Baile, baile do Otto Baile, baile do Otto Quantas vezes eu te esperei, amor Sozinho no meu quarto, aqui estou Sofrendo com a saudade que você deixou Baile do Otto Quando você vai sentir Assim vai ser sempre igual Quando podemos ficar Amor, não podemos falar Ando sem sater de mim Faz o tempo Alô, DJ Otto Mixer Amor, DJ Otto Mixer Olha o passivo DJ Pasito Para bailar Para bailar O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o That's a reason, indication To be unclean, for a function When somebody, feel to body For tomorrow, but you don't know I never can turn on your hunger I never can run on your hunger I never can turn on your hunger Eu quero ir contigo, amor Do super dinâmico É o magnífico digital do Pará Toca aí DJ Netinho, só no caqueado Com o DJ Tiaguinho e o DJ Tago É o magnífico, super dinâmico É o magnífico, super dinâmico É o magnífico, super dinâmico Essa é a nova onda que vai te conquistar É o magnífico digital do Pará A morena vai dançando, a loirinha requebrando Vem pro caqueado do super dinâmico É o magnífico, super dinâmico Eu magnífico, super dinâmico Eu magnífico, super dinâmico Eu magnífico, super dinâmico Ei, 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 ei papai Eu magnífico, super dinâmico X-12 Moral A número 1 do Interlan No comando DJ Otomix Presta atenção na letra dessa música Se liga aí, cobra! Tá preocupado com o que eu vou falar? Pra dançar coladinho Perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso não te incomoda Pensar assim Antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que cê não quer Eu passei no Codó Com muita história A gente fala Codó Fala aí Que a culpa é nossa De ser traído De ser mentido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser traído De ser mentira De ser mentira De ser ser um bosta Sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada Mas com a mente nela Ô vaqueiro pra sofrer Eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música Jorei, chorei, chorei Jorei, chorei, chorei O Israel, o Bereco, o Ashley E a família Poderoso Chefão Aqui com a gente curtindo A X-12 Moral E aí, Bereco Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei Na de somferinha Chorei na vaquejada Sucesso Com a moça da Chanel no braço Com uma sacolinha de supermercado Com dois de gabana no pé Ou até mesmo um chinelo remendado Com mais de um milhão de seguidores Ou mais ou menos Daí no bairro Eu tinha amado mesmo um dia Falando frentemente um aos três lindos Ou cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo com bom dia Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Com um jogão que vende brinde E um reflê Amor, daria o que eu sinto por ti E o ganhador E o ganhador da loteria Achando que tem sorte Sou tudo, sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Sério? Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz O Bidu Bidu e a primeiríssima E sobre o amor Só tenho a coisa a dizer Agora Cobra Daqui a pouquinho DJ Cobra Pra detonar Se eu sou quem eu sou É porque você chegou E arrumou na bagunça o caos Meu milagre magia E você? Você me trouxe um caminhão de coisas boas Foi minha sorte disfarçada de pessoa Por tantas noites eu passei juntando as mãos Pedindo ao céu pra me mandar uma direção Meu parceiro Alex e Eliabora Minha mão de coisas boas Foi minha sorte É com a gente aqui, né? Fala de pessoa Um abraço no outro momento pra você Noites eu passei juntando as mãos Pedindo ao céu pra me mandar uma direção Deus é muito bom Ouviu minha oração Deus é muito bom Mandou o seu coração Alô, senhor O escuro da minha vida Você foi um só Nesse mar tão turbulento Você foi meu farol Nada de certeza E eu sou Hoje eu queria ser Seu espelho pra quebrar na sua frente Onde? Passada de batom Queria ser Queria ser seu motorista De aplicativo só pra cancelar sua correia E te deixar Queria ser o segurança da boate Pra falar Ingressos esgotados Seu nome não tá na lista Queria ser o cara Que vai chegar em você Suas amigas Suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer Você lembrar de mim Sem querer Cadê? Você é de namorado moça O Antônio do Baduto Aqui da X12 Seu namorado moça É nessa hora É nessa hora que cê vai sair Feito louca Esquecer da bebida Das amigas da bolsa E me ligar falando Me buscar Te amo Me perdoa Você tem namorado moça Asas Livres Pra ensaiar Pra ensaiar Cobra Ensaindo pra amanhã Eu quero ser o seu Nem sou macio Moral Eu quero te aquecer No vento frio Otto E com você também Quero alegria Gosto muito de você Eu quero ser um pássaro bonito Quero voar no seu infinito céu Se você for e não voltar Eu vou chorar Banda 007 Pra que brigar Levar tudo a sério Em uma relação Não existe mistérios Não ter ouvidos Pro que o povo vai falar E eu? Eu não vacilei Juro não sou culpado Não posso pagar Bora cobra Nada de errado Eu te aquecendo pra cá Pra espantar o sono Para de mentir Para de me enganar Você foi visto com outra em meu lugar No domingo na festa do Big Som Saudade E eu? Eu fui uma tola por me apaixonar Mas um dia essa dor toda Sei vai passar E eu vou achar um homem Que me ame de verdade É o parceiro do Michel E de você Motora na pista negra Né Michel? É o Marlin O cara que vai curtir o cdzão viajando É mentira Inventaram Saiba que eu amo você Eu tô no Big Som Saudade Tô tentando te esquecer É mentira Inventaram Saiba não vou te deixar Dizez Patrício Mauro e André do Comércio Vão tocar É mentira Inventaram Saiba que eu amo você Eu tô no Big Som Saudade Tô tentando te esquecer O que que você quer meu amor? Quero encontrar você No baile da saudade Daquele jeitinho gostoso Que só você sabe Os copos esfregando E eu te procurando Pra dançar bem juntinho Junto com você amor Volta Eu te juro que dançar Colado com você é bem melhor Volta Seu carinho Me deixando Me fazer Alô, alô Alô, alô Não me atende Só recado Nem vem dizer Coisas pra se desculpar Pensei que ainda estávamos casados Olhe pra trás Flagrei você com outra no carro Em uma fila Em uma fila longa de um motel Eu nunca pude imaginar Que com você eu fosse terminar São peças que a vida pega E o que é grande Quem armou Foi o seu melhor amigo Eu aproveito o motel Pra me pagar na mesma moeda Eu tô sentindo a falta de ouvir sua voz Tô sentindo saudade de falar de nós Ainda sinto o cheiro do seu perfume O telefone toca Eu penso que é você Mas vejo que é engano E eu não quero atender O que será Que está fazendo agora Manda um sinal Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobrar Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no Face Em qualquer rede social E lá fora Agora tá fazendo frio E você nem aí Olá Adrião Na madrugada eu não consigo E voltar Mais parte da família X2 Tá por aqui ó E o Nilo já deu papo mano A sonda se mais um lá E tá tirando pra todo lado E só vai quando amanhecer Eu vi o Nilo já deu Manda um sinal O texto tem que esperar o cara Foi bem pago pra isso né Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem Uma lata de farinha Não foi desse O cara de Deus É rede social Mande um sinal Pra dizer que tá bem Liga a cobrar Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no Face Em qualquer rede social Só vale se for boa farinha Viu Nilo Mais um repertório que machuca Aquele abraço inicial A dúvida deixa pra lá ver O telefone toca Eu penso que é você Às vezes Eu passei no fundo daquele jeito Quero atender O que será E aí Furo O que está fazendo agora Manda um sinal Pra dizer que tá bem Liga a cobrar Pra mim tanto faz Manda um zap Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar Procurar Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escutar Escutar Se eu tivesse que ter Duas Uma seria você E a outra uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado Um dia na vida Eu te amei demais Eu juro é você Que eu quero Tu bebe ou tu chora A mulher mais linda Que eu tive pra mim Só assim Vou pra sorrir Se for pra chorar Eu choro Se for pra beber Eu quero Se for pra te ter Feliz Só assim Se for pra beber Não me deixe aqui O que vai ser de mim Sem ter você Me abençoa E a Maria Helena Com a gente Que juro Que juro Por não saber Que joelho Eu fico A teus pés Mas Não há Amor Eu te peço Eu te ploro Não me deixe Eu te peço Eu te peço